Olá, Luiz Sim, vamos dar início à sessão pública. Pode fazer a documentação de credenciamento, se a gente lê. Obrigado. 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 Eu vou passar para a abertura do protocolo de polícia. Eu vou passar para a abertura do protocolo de polícia. Eu vou passar para o 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 protocolo de polícia. A gente tem mais pensamento que a gente tem mais pensamento que a gente tem mais pensamento. A gente tem mais pensamento. A gente vai finalizar as situações especiais. Obrigado. 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 Atenção. Não é só posso, não é? Vistar, não é só vistas. Só vistas eu posso. Olhar? Isso. Pode. Licença. É só de uma ouvinte, por favor. Não. É só de uma ouvinte. Obrigado. Eu não faço novidade. Que ruim. Não me dalam. Olá. Por favor. Oh, eu shampoo. Lo hyper всех que keinen INFR Obrigado. 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 Bom, o primeiro item é o banco tipo Nidra. O sistema selecionou para dar um valor oriental, então são dois bancos, mas ele está com o preço de um aqui, então vocês lembram que depois eu vou dobrar, e os outros itens são a mesma coisa. A melhor proposta desse foi da mesa móveis. Sua móveis, uma redução mínima de R$ 10,00. Obrigado. 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 E a gente acha que está fazendo um monte. E a gente acha que está fazendo um monte. Nisa Móveis, confirma. Sura Móveis, confirma. Nisa, confirma. Sura Móveis, confirma. Sura Móveis, confirma. Sura Móveis. Sura Móveis. Obrigado. 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 A gente está confirmando agora a série das certidões e o setor financeiro analisando o balanço, seja por questão. Obrigado. 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 esses parâmetros, então a diretora financeira foi só, tinha muito interesse para a gente consagrar até o final mas por ser EPP eu vou dar o benefício e prosseguir com a meditação se tiver um restante correto do que a gente está finalizando. Obrigado. 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 Certo. 3547 0691 2970 Vem? Deu. Deu. Alessandro? Voltou. Ai, não choro. Solta. Tá, eu vou... Aí, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... E aí Obrigado. 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 Eu vou passar para o segundo item. A bloqueta alta giratória 6 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades 3 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades 5 unidades 7 unidades 9 unidades 10 unidades 8 unidades 9 unidades 10 12 13 O banquete de metal bom soldado, seis unidades. Esse é o primeiro preço de novo. O senhor é o maior residencial. O que é isso? O que é dia? O____! O que é isso? O que é isso? com oesse? O que é isso? Quarto item, a diretora de Sevilha, de Sevilha, de três unidades. Mesma coisa, né? Misa, melhor e crescimento, foram mortes, confirmos. É 10 reais. Isso, 10 reais. Misa, confirmamos. Misa, confirmamos. Misa, confirmamos. Vamos para abrir a documentação da professora Auguste. Misa, confirmamos. Excelente. Excelente. Misa, confirmamos. 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 Misa, configuramosamos. Misa, confirmamos. Obrigado. 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 Coloca a panela Coloca o armário dos ovos Os panela, os tijeros Cozinha Oitenta Coloca a panela 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 Coloca a panela